Música Fizemos aí a menção, apresentamos a moção de aplausos ao dia do feirante, dia 25 de agosto, próxima sexta-feira e estamos aqui reconhecendo o importante trabalho que esses trabalhadores prestam à comunidade napolínea nos seus diferentes pontos das cidades, muitas vezes sem a estrutura adequada, nós temos os feirões, mas alguns necessitando aí de obras, de reformas outros locais ainda são realizados na rua, no sol, no período chuvoso, em chuva, mas estão lá sempre, né, uma jornada diária, às vezes até de mais de 12 horas mas sempre ali disponibilizando alimentos de qualidade, hot food, grangeres, legumes, frutas, temos ali locais de comidas típicas como os pastéis Então o local realmente é aprazível e que esses trabalhadores merecem o reconhecimento da população napolínea, do poder público e nós precisamos estar sempre valorizando e dando as condições ideais para o funcionamento dessa atividade importante que serve para o abastecimento dos nossos domicílios, dos nossos lares, muitas vezes próximo, né, ali às residências, cada local tem a sua feira Então o nosso reconhecimento a todos os outros trabalhadores feirantes da cidade de Anapos, dia 25, dia do Feirantes Parabéns a todos vocês Parabéns, Parabéns, Parabéns